Para quem viaja para o Algarve de carro e prefere a estrada da costa alentejana em vez da monotonia da autoestrada, acaba por passar por aqui por Algezur, sendo um momento de intervalo na viagem, dado que a estrada aproxima-se do núcleo urbano de Algezur de uma forma cênica e entrando de frente na rua principal, tendo como cenário de fundo o casario da vila, que se envolve pela encosta acima e tendo no topo um castelo medieval. Conhecendo Algezur apenas de passagem, desta vez parei e decidi conhecer Algezur e o seu enigmático castelo no topo do monte. Para lá chegar, decidi subir pelo centro urbano e apanhei uma rua bastante inclinada, chamada Rua da Ladeira, mas que me dava a sensação de me aproximar do castelo. Mais adiante surge um entroncamento com outra rampa, ainda mais difícil, mas que me levou à chamada Rua do Castelo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Algezur foi fundada no século X pelos árabes, que permaneceram um longo tempo na região. O seu castelo é dessa época, mas antes do castelo, já os lusitanos aqui tiveram o castro, os romanos e visigodes aqui tiveram também os seus pontos de vigia. Algezur foi reconquistado em 1449 pelo mestre da Ordem de Santiago, Dom Paio Pérez Correia. Este guerreiro, nascido no Monte Friães, no Conselho de Barcelos, formou-se desde jovem em Euclés, que era a sede da Ordem de Santiago. E, em 1442, foi nomeado em Mérida como mestre da Ordem de Santiago. Esteve também envolvido em outras reconquistas no Alentejo e no Algarve. A atual Ribeira de Algezur era nessa época um rio que enchia todo o vale fluvial e que, contornando o Algezur, desaguava no oceano, na atual Praia da Moreira. A Algezur chegam barcos de Flandres, Lisboa, Tavira e Castela. No porto, transacionavam-se panos finos e grosseiros, frutos e legumes, frutos secos, mel, azeite, especiarias e plantas medicinais. Algezur era, então, o único porto de abrigo durante a navegação ao longo da costa entre Alcácer do Sal e Saigres. Alcácer do Sal e Saigres Alcácer do Sal e Saigres Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto